A longorizada nesta segunda-feira estarei na estreia do TVE Esportes. O programa da TVE vai falar tudo sobre as notícias do nosso Grêmio. Segunda-feira, 9 horas da noite, pra falar do nosso Colorado e principalmente defender o Colorado. Tá todo mundo tirando o Inter pra vilão e não vão levar o tolar pra isso também. Fira lá que vai ter muita coisa bacana sobre o Grêmio. O resumo da rodada. Debates esportivos e matérias especiais. TVE Esportes. Todas as segundas, 9 da noite. Tchau, tchau.